Martins Divulgações Se eu tivesse te levado pra jantar Só nós dois ter um tempo pra viajar Iria pra Paris, eu, você e essa mesma mala Pausa e o tempo Não vou perder o amor da minha vida pra arrependimento Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis aqui nessa casa Te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, cê vai voltar pra mim Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis aqui nessa casa Te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, cê vai voltar pra mim Se eu tivesse te beijado mais, escutado mais, prestado atenção em seus sinais Não estaria no canto da sal Te assistindo lá para as mãos Se eu tivesse te levado pra jantar Só nós dois ter um tempo pra viajar Iria pra Paris, eu, você e essa mesma mala Pausa e o tempo Não vou perder o amor da minha vida pra arrependimento Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis aqui nessa casa Te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, cê vai voltar pra mim Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis aqui nessa casa Te fiz chorar de rir Se tem um porcento de chance, cê vai voltar pra mim Lembra do corpo suado dentro do meu abraço, olho no olho Você lembra dos dias difíceis aqui nessa casa Te fiz chorar de rir O quê? Se tem um porcento de chance, cê vai voltar pra mim Arrasaram Martins Divulgações Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu devolver O que não falta é marmanjo na fila Tô torcendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente Se não levar a gente a sério Se não levar a gente a lutar Que por mais que não chegam Se não levar a minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira, o que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério, eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou amar pra porra ou porra nenhuma Você já foi dia a ser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala agora com ela na minha frente O mano é aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver um grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver O mano é aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que cê vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e diz Fala com ela agora na minha frente O mano é aí pra eu ver O mano é aí pra eu ver O que ela vai responder O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que cê vale ou de me perder Aí eu vou fazer o que Aí eu vou falar o que Martins Divulgações Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois Eu e você Contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não é nosso bem Eu me dediquei Por nós dois Eu e você Contra o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Teve coragem de prender um anjo Desço desse na gaiola Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda assim Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes mesmo de você Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por isso e minha Coisa mais incrível Eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou ex-dela O atual idiota Não tem volta Eu sou ex-dela O atual idiota A favorita Idiota Como teve coragem E prender um anjo Desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda assim Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes mesmo de você Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou ex-dela O atual idiota Não tem volta Eu sou ex-dela O atual idiota Martins Divulgações Era pra você me amar Mas só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus Adeus aquele amor Já superei Já superei Não vou mais me iludir E agora vem dizer que se arrependeu Você me deu Você me tinha nas tuas mãos E não cuidou E não cuidou E não cuidou Era pra você me amar Era pra você me amar Mas só me fez chorar Só me fez chorar E eu aprendi a desgostar de ti Sentimento Sentimento acabou E agora vem dizer que se arrependeu Você me tinha nas tuas mãos E me perdeu E quando eu te amei E quando eu te amei Você só me usou Era teu meu coração E não cuidou Nananana 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 Te amei, você só me usou Era teu meu coração e não cuidou Te via com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não voltei, não resisti Quando menos esperava o seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudades Encontrei no meu lugar Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não voltei, não desisti Quando menos esperava o seu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudades Encontrei no meu lugar E morrendo de saudades Encontrei no meu lugar Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Outra vez sentindo essa alegria Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Outra vez sentindo essa alegria Outra vez sentindo essa alegria Outra vez sentindo essa alegria Entreguei de novo a mais quem diria